Um dos alvos da polícia foi o escritório da concessionária Triunfo com Cebra. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, Espírito Santo, Bahia e no Distrito Federal. A Operação Infinita Highway investiga um esquema que superfaturava pedágios em rodovias federais. Uma das empresas chegou a aumentar o valor do pedágio alegando alto custo de manutenção das rodovias. Só que os documentos apresentados à NTT para justificar esse aumento eram fictícios, emitidos por empresas que não existem. Nesta fase estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em empresas, órgãos públicos e nas casas dos investigados. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, empresas concessionárias contratavam a emissão de laudos fraudulentos que atestavam a qualidade das rodovias. Tudo para despistar a fiscalização da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.